Há muito tempo, um belo reino flutuava no alto céu, e em seu trono sentava uma nobre gata branca, e um gato preto sujo acabou se apaixonando por ela. De manhã bem cedinho, um jovem garoto levanta e vai em direção com os homens reunidos do lado de fora, já que hoje, eles ficariam responsáveis por trazer comida para o vilarejo. E enquanto caminham, o jovem olha para o céu, e logo lhe é dito por um dos caçadores que as pessoas acima das nuvens podem viver sem uma preocupação sequer, e que ele seria capaz de dar qualquer coisa para ter uma vida assim. Porém, assim que ele terminou de falar, um senhor assustado se aproxima rapidamente deles, alertando que monstros estavam vindo mais à frente, e é daí que um dos caçadores dá uma ordem para que o garoto pegasse as outras crianças e fugisse para uma caverna nas montanhas. Porém, enquanto eles estavam fugindo para salvar suas vidas, uma grande centopeia monstro aparece em suas costas, pegando uma das crianças que não teve nem tempo para se defender, dizendo como seu último desejo que o jovem cuidasse da sua irmãzinha. Após o garoto retornar para o seu vilarejo, se depara com tudo destruído e todas as pessoas mortas, e por esse motivo chora por ser tão fraco e não conseguir salvar os únicos companheiros que ele tinha. E enquanto isso, um senhor com extensa armadura se aproximava do vilarejo com o objetivo de encontrar um lugar para descansar, e é nesse momento que ele acaba encontrando esse jovem cavando um enorme buraco no chão. E ao ser questionado sobre o que ele estaria fazendo ali, o garoto diz que estava criando uma cova para todas as pessoas mortas pelos monstros, já que a sua vila havia sido atacada algumas horas atrás. E assim que esse senhor viu o garoto naquela situação, resolveu dar para ele um pouco de pão e água para que pudesse repor as suas energias, pois estava muito fraco. E após algum tempo ali, o senhor revela que o seu nome era Skez, e logo em seguida pergunta o nome do garoto, e é daí que ele fala para chamá-lo do que quiser, já que todos o conheciam como ninguém. E quando o velho guerreiro ouviu aquilo, jogou uma espada no chão e começou a desferir golpes em sua direção, nocauteando o garoto rapidamente. E quando se aproximou para finalizar dizendo que a sua vida era inútil para o mundo, o jovem levantou e conseguiu parar a espada com as suas próprias mãos, fazendo o guerreiro recuar dizendo que nunca esperava tal milagre por ele no fim. Caindo logo em seguida, pois a sua vida estava prestes a acabar. E assim que o garoto se aproximou para ajudá-lo, o senhor diz para ele pegar sua espada e ir até a capital, porque de acordo com ele, aqueles que impunham aquela espada é considerado o príncipe das trevas, e sucessou o rei da escuridão. No reino dos céus, a rainha junto com seus fiéis soldados, estava combatendo as forças das trevas, impedindo que elas contaminassem aquele império. E após isso, já à noite, os comandantes reais estavam discutindo sobre o dever da rainha em relação à escuridão, já que ela era essencial para o equilíbrio na terra. Mas contrapondo a isso, a rainha teria um grande fardo nas suas costas, pois era dever dela escolher eliminar o mal pela raiz. Em outras palavras, começava uma guerra direta com o próprio rei das trevas. E enquanto isso, no reino de baixo, o jovem garoto tinha acabado de entrar pelos portões da capital, e já na entrada, um rapaz misterioso pergunta como conseguiu aquela espada empunhada nas suas costas. E quando o garoto disse que aquilo não tinha nada a ver com ele, fez com que o homem o atacasse chamando ele de ladrão, e atingindo o garoto por uma magia muito poderosa. Porém, após o jovem saber que seu verdadeiro nome era Valus, receita uma frase que Skerz disse para ele antes de morrer, dizendo logo em seguida que ele era o príncipe das trevas, e próximo sucessor do rei da escuridão. E então, após dizer isso, Valus rapidamente guarda sua espada, e diz que a partir daquele momento, iria lhe reconhecer como seu senhor, pedindo também para que o garoto lhe seguisse até a mansão na qual iria morar por muito tempo. Já no reino dos céus, a capital ocidental do império acabou sendo atacada por uma criatura tremendamente forte, denominada de Baal, que sem hesitar, aniquilava as pessoas e destruía tudo ao seu redor. E é nessa hora que a lancha líder dos elfos chega, lançando sobre ele uma magia muito poderosa. Porém, mesmo com todos os seus esforços para deter a criatura, ainda assim não foi o suficiente para derrotá-lo. E é nessa, quando todos ali estavam encurralados, que a rainha dos céus chega, dizendo que iria assumir a batalha dali em diante, partindo logo em seguida para cima de Baal, aplicando vários golpes mortais em sua direção. E quando ela percebeu que golpes comuns não sustiam efeito no seu corpo, acabou convocando a magia que deixava sua espada centenas de vezes mais poderosa do que antes. O que forçou Baal a recuar, dizendo que ela nunca venceria usando somente aquele poder. E assim que os generais das trevas chegaram no reino de baixo, começaram a indagar Valos sobre aquela guerra, já que para eles era inútil sacrificar tantos soldados assim a preço de nada. Porém, é nessa hora que o rei das trevas chega, fazendo com que esse general fosse consumido pelas sombras. E após se assentar sobre seu trono, o rei das trevas diz para Valos que eles só descansariam quando tudo que existe for apagado pela escuridão. Já na mansão onde o jovem sucessor ao trono estava morando, Valos chega dizendo que para se tornar um bom rei, era preciso que ele ficasse mais forte. E por esse motivo dali em diante, esse garoto vai aprender não só esgrima, mas também conhecimentos gerais sobre como comandar o império. E quando ficou mais forte, Valos acabou dando para ele a armadura que Esquez usou em sua juventude. E um pouco mais tarde, do outro lado do reino, uma das principais sucessoras ao trono negro, chamado Groza, estava fazendo uma excursão junto com seus soldados. Até que de repente, monstros aparecem e começam a atacá-los ferozmente. Porém, como essa garota possui um enorme poder mágico, transformou todos eles em poeira, acabando com a luta em alguns segundos. Mas é nesse momento de distração, que outra criatura acaba aparecendo atrás dela, sem que ela percebesse. E é daí quando ela ia ser atacada, que o nosso protagonista chega e salva sua vida. E quando Groza percebeu que havia sido salvo por ele, acabou se apaixonando à primeira vista, perguntando logo em seguida quem ele era. E após descobrir que ele também era um candidato ao trono, diz que eles estavam procurando por ele. E por esse motivo, os dois vão para a capital discutir sobre um torneio que eles teriam com os outros candidatos. Já que se por acaso, o nosso protagonista se tornasse o número um da competição, ele seria premiado com a espada preta. E por fim, reconhecido como o verdadeiro príncipe da escuridão. De manhã bem cedo, a Rainha da Luz estava rezando bem na borda do reino. Até que ela acabou sendo surpreendida por uma aura maligna vindo em sua direção. E assim que ela instiguiu as sombras com seu enorme poder mágico, começou a ouvir uma voz estridente no horizonte. Dizendo que ela deveria confrontar as sombras e estabelecer o equilíbrio no mundo. Mesmo que isso significasse ficar contra os generais e sucessores ao trono que não provavam tal equilíbrio. E enquanto isso, no reino de baixo, o nosso protagonista estava se preparando para o torneio, que definiria de vez o sucessor ao trono. E assim que eles chegaram no torneio, Groza dá entrada dizendo que de começo, todos os participantes teriam que enfrentar alguns monstros que estavam presos atrás deles. E que os dois últimos finalistas que sobrarem, iriam duelar entre si pela espada preta. E depois de algum tempo que eles estavam lutando contra essas criaturas, uma das participantes acabou sendo encurralada por um monstro. Mas para a surpresa de todos ali, o nosso protagonista salva ela matando a criatura. O que ia totalmente contra a lógica daquele torneio. E por esse motivo, os outros participantes começaram a brigar com o garoto sobre porque ele tinha feito aquilo. Mas é nesse momento, enquanto eles estavam distraídos, que o ciclope monstro acaba aparecendo, acabando com todos os participantes em um instante. Enquanto todos os participantes estavam desestabilizados, o nosso protagonista se mantinha frio perante aquela situação. E por esse motivo, saltou sobre a criatura, atingindo ela em um ponto vital. Sobrando apenas um outro participante para decidir o verdadeiro sucessor ao trono. Porém, antes que eles pudessem duelar, Groza intervém a luta dizendo que abririam a trégua para terminar as preparações. E assim que os dois saem da arena, o seu rival pergunta por qual motivo o nosso protagonista ajudou um estranho durante a luta. Já que se ele realmente estava disposto a se tornar um rei, deveria ignorar os fracos. Porém, o nosso protagonista contrapõe dizendo que se abandonar as pessoas é o único meio de se tornar o rei das trevas. Então, ele iria encontrar um outro jeito. E depois de conversar já no campo de batalha, eles começam a trocar golpes um contra o outro. Na esperança de achar qualquer erro do seu oponente. Porém, parecia que o nosso protagonista não estava sentindo o peso que aquela luta poderia ter no seu destino. E por esse motivo, desarma o seu adversário todas as vezes que ele achava uma brecha. E quando o seu oponente percebeu que não teria nenhuma chance de vencer, já que o nosso protagonista não estava nem se esforçando naquele duelo. Larga sua arma e declara que a partir daquele momento em diante, o reconheceria como seu rei. E é nesse momento que o nosso protagonista vai em direção à espada preta e a segura sem a menor dificuldade. Dando uma mensagem clara para todo o império, que o próximo sucessor ao trono tinha acabado de nascer. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Lembrando que eu posto resumos diariamente aqui no canal. Então por esse motivo, é muito importante que você esteja atento a várias novidades que eu trago aqui para quem é inscrito. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até uma próxima vez. Valeu, falou!